Então sim, eu gastei tudo isso, não me arrependo nem um pouco, inclusive se eu tivesse mais dinheiro eu teria gasto ainda mais Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e cá estou eu mais uma vez para atender o pedido de vocês Desde que eu abri a minha loja, a Carmel, começaram a me pedir muito para eu vir aqui e compartilhar Quanto que eu gastei, qual foi o valor do investimento para eu poder abrir a minha loja Lembrando que a minha loja é online, tá? Então estou aqui para dividir isso com vocês Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, então se vocês estão curiosos para saber tudinho é só continuarem assistindo Tudo que eu gasto com a loja eu anoto no caderno para não correr o risco de esquecer Até porque na hora de precificar as peças a gente precisa saber o valor para a gente conseguir precificar da forma correta E não sair perdendo nessa hora A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que eu realmente queria ter a loja foi abrir o meu CNPJ como MEI Você precisa ter o CNPJ desde o início? Não necessariamente, só que ele te dá umas certas regalias O valor que você paga mensalmente é bem pouquinho, por exemplo, esse ano agora de 2021 O valor do MEI está em R$56,00, então é bem baratinho Se você vender duas blusas, supondo que o seu ramo seja de vestuário Se você vender duas blusas a R$30,00 cada, você consegue pagar o seu MEI e ainda sobra dinheiro Sem contar também que esse valor que você paga todo mês é como se fosse o seu INSS de pessoa física, sabe? Por exemplo, se você se machucar e você não conseguir trabalhar, você consegue ficar meio que encostado Você se engravidar, você pode tirar a licença maternidade Então assim, tenha suas regalias Então eu acho importante ter um MEI logo de cara, tá? A loja precisava de uma identidade visual e eu tinha duas opções Eu poderia pagar um profissional para fazer essa parte e aí ele faria toda a arte que eu precisasse Principalmente da parte de papelaria Ou então eu me arriscaria em fazer sozinha Eu fiz um levantamento aí para saber mais ou menos quanto eu gastaria pagando alguém E provavelmente ficaria em torno de R$200,00, R$250,00 só para fazer as artes Depois eu iria ter que gastar para mandar fazer a impressão Então eu decidi que eu iria me aventurar e fazer as artes eu mesma, tá? Então eu assisti vários vídeos no YouTube Sério, gente, assisti muitos vídeos no YouTube Para ter mais ou menos uma noção do que eu queria Então eu baixei o aplicativo Illustrator da Adobe E o Illustrator ele te dá 7 dias gratuitos de teste Depois disso você vai ter que começar a pagar Que gira em torno aí de uns R$90,00 por mês Como eu só iria utilizar esse Illustrator para fazer as artes, pelo menos naquele momento? Então eu precisava fazer tudo em 7 dias e foi o que aconteceu Já com as artes prontas eu precisava fazer a impressão E eu optei por fazer a impressão por uma gráfica online que foi a print Por que que eu decidi fazer online e não numa gráfica aqui próximo de casa? Eu fiz pesquisas novamente e eu vi que não estava compensando Eu gastaria muito menos fazendo online pela print do que fazendo uma gráfica presencial Fazendo com a print eles te dão várias opções para retirada, por exemplo, eles podem fazer a entrega diretamente na sua casa Eles podem fazer a entrega através de um centro de distribuição Aqui no Rio eles também deixaram a opção de clique e retire Que pode ser em alguns estabelecimentos Onde eu escolhi retirar foi no metrô Então saiu ainda mais barato eu colocando para retirar no metrô do que eu recebendo em casa Agora eu vou falar para vocês quanto eu gastei na impressão e o valor por unidade Lembrando que quanto maior for a quantidade que você comprar, mais barato vai ficar a unidade Esse é o meu cartão de visita O tamanho dele é 85 por 55 milímetros Eu mandei fazer 500 unidades E saiu no valor total de R$44,64 E a unidade ficou em R$0,09 Esse é o meu cartão de agradecimento E olha como ele ficou lindo, gente Eu fiz na opção de Flyer Premium Porque eu queria que ele ficasse mais grossinho O tamanho dele é 9 por 10 centímetros Eu fiz 250 unidades Ficou no valor total de R$43,69 E a unidade saiu por R$0,17 Lembrando que esse valor é porque eu escolhi fazer a impressão apenas de um lado Se eu fizesse frente e verso, ele ficaria mais caro E foi desse jeito que ficou a minha tag Eu acho que ela ficou super fofinha Eu consegui colocar todas as informações necessárias Eu mandei imprimir no tamanho de 50 por 80 milímetros Fiz 500 unidades O valor total ficou por R$48,44 E a unidade saiu por R$0,10 E por último nós temos o adesivo Que é com ele que eu fecho o papel de seda na hora de embrulhar a peça O tamanho do adesivo é 4 por 4 centímetros Eu mandei imprimir 500 unidades Saiu o valor total de R$46,54 E a unidade saiu por R$9 Somando tudo, a minha compra saiu no valor de R$183,31 E saiu por esse valor porque eu ganhei 5% de desconto Porque eu decidi fazer o pagamento no boleiro Com a parte de papelaria ok, eu decidi partir para as embalagens Eu trabalho com dois tipos de embalagens diferentes O primeiro são as caixas Que é por onde eu envio os pedidos pelos correios E são as sacolas personalizadas Que é por onde eu faço a entrega dos pedidos Que serão entregues de forma presencial Por que eu decidi ter a sacola personalizada? Por dois motivos Primeiro porque é uma forma de divulgação A pessoa pode receber o pedido dela E depois utilizar a sacola para ir para algum outro lugar As pessoas vão ver que ela está utilizando Vão querer saber que loja é essa E segundo, por comodidade também, gente Porque eu acho que fica muito mais bonito Para um cliente próximo de mim Que deseja retirar o seu pedido comigo Entregar ele dentro de uma sacola arrumadinha Do que dentro de uma caixa Com relação às caixas de papelão A princípio eu comprei 4 tamanhos diferentes de caixa E aí eu comprei nesses 4 tamanhos aqui, olha No total de caixas foram 18 E ficaram no valor de R$68,20 E fazendo uma média O valor unitário de cada caixa Saiu por R$3,79 Eu comentei anteriormente Que a princípio nós estávamos trabalhando Com 4 tamanhos de caixas diferentes Por que a princípio? Porque eu recebi um pedido, gente Que a cliente escolheu 3 itens E que esses 3 itens juntos Não cabiam dentro da caixa maior Que nós tínhamos Então eu tive que sair às pressas E comprar uma caixa de um tamanho maior E que é essa caixa aqui Ela foi muito, muito, muito cara Se não me engano Ela saiu por 7 e pouco Cada unidade, tá? E aí eu comprei 5 unidades dessa caixa E saiu no valor de R$37,75 Foi bem caro mesmo Essas caixas eu comprei na Arca das Caixas Ou é Arca das Embalagens Eu não lembro exatamente o nome Tanto no Mercado Livre quanto nos outros sites Eles só vendem um tamanho E tem uma quantidade mínima de cada tamanho E como a gente iria começar A gente não sabia quantos pedidos nós iríamos enviar Qual seria o tamanho da caixa que nós mais iríamos utilizar Então eu preferi pagar um pouquinho mais caro nas caixas Porém comprar em quantidade menor Para os pedidos que serão entregues de forma presencial Nós temos a nossa sacola personalizada Que eu sou simplesmente apaixonada Que é essa daqui, olha Ai gente, eu acho ela linda demais Eu escolhi ela no transparente Porque depois que o pedido estiver todo arrumado Vai ficar muito bonitinho aparecendo aqui Então eu escolhi transparente por conta disso E aí aqui, a escrita Ela é toda no cinza bem escuro Que é o mesmo tom de cinza que eu utilizo na arte da loja Essa sacola, gente Ela é no tamanho 30x40cm Eu comprei pela loja Aquarela Sacolas Eles possuem um Instagram Eu vou deixar aqui o link no box de informações Eu fiquei apaixonada O preço era muito bom, tá? Eu encomendei 100 sacolas E saiu no valor de 110 reais Só as sacolas O frete aqui para o Rio de Janeiro Para a minha casa Saiu no valor de 25 reais E aí o valor unitário de cada sacola Já embutido o valor do frete Saiu por 1 real e 35 centavos Agora eu vou começar a falar sobre a parte que eu chamo de acabamento Que é onde melhora ainda mais a experiência do cliente Primeiro, eu sempre quis muito ter caixas personalizadas Porém, o valor de cada caixa é muito alto E tem aquela coisa de ter quantidade mínima de pedido Então não tem como Estamos no início Vai ficar para outro momento Então eu decidi personalizar a caixa Utilizando carimbo E aí eu comprei um carimbo Que foi indicação de uma amiga elite Gente, nossa, ela me somou Porque eu realmente só estava achando carimbo Por um valor muito alto E aí eu comprei Esse kitzinho aqui, ó Que vem A almofada Tamanho grande Mais o carimbo E aí o carimbo, ó Tem a logo da loja Eu espero que vocês consigam ver Carmel E aí eu vou falar o valor que eu gastei A almofada grande Ela saiu por 25 reais O carimbo Saiu por 30 reais E o tamanho desse carimbo É 11 por 2 centímetros Aí eu paguei também 5 reais Mais da taxa de retirada Que eu pedi para encontrar Com a moça no metrô de Irajá Que ficaria mais perto Para mim conseguir pegar E o total disso tudo aqui Mais a retirada Deu 60 reais Porque eu paguei por Pix Porque se eu fosse pagar pelo PicPay Link de pagamento Cartão de crédito Sairia por 65 reais Para etiquetar as peças A gente usa um aplicador E um PIN Vocês conseguem encontrar facilmente O kitzinho com os dois No mercado livre Eu não comprei o kitzinho Porque eu queria utilizar Um PIN diferente Eu vou explicar para vocês O motivo Eu comprei Esse aplicador aqui Olha Azulzinho Veio nessa embalagem E aí aqui Vieram 100 dos PINs E aí eu vou chegar mais perto Para mostrar para vocês O modelo do PIN Que veio Junto com esse aplicador Que é esse daqui Esse é o PIN Que normalmente as pessoas usam Que tem dos dois lados Olha Reto Como se fosse uma linha Por que eu não queria utilizar Esse PIN? Porque facilmente o cliente Consegue dar uma entortada Nisso daqui E tirar a tag Aí ele consegue tirar a tag Utiliza a peça Depois ele coloca a tag De volta Sem precisar Tirar isso daqui Da peça Eu quis mesmo Esse daqui Que foi o que eu comprei Que ele é o antifurto Esse modelo antifurto Ele tem uma bolinha Na ponta Vocês conseguem perceber? E aí o cliente Não consegue Tirar A tag Sem arrebentar Isso daqui Eu vou deixar aqui na tela O valor que eu paguei Nesse aplicador Porque eu não lembro Eu esqueci de anotar Eu comprei ele No cadastro do meu noivo No Mercado Livre Porque ele ganhava Um desconto a mais No frete, né? Então eu comprei Pelo cadastro dele Mas como eu queria Utilizar um PIN diferente Eu tive que comprar Um PIN separado Eu comprei essa caixa aqui Que vem com 5 mil PINs Sério, gente É coisa pra caramba E aí o valor unitário Desse PIN Sai por Um centavo Cada PIN Então assim Saiu muito barato Muito barato mesmo Pra embalar os pedidos Eu utilizo papel de seda branco Que é esse daqui Olha Eu comprei na Calunga O tamanho dele É 48 por 60 Eu quero um tamanho maior De comprimento E menor de largura Só que como eu não achei Eu acabei comprando Esse daqui mesmo, tá? Nesse pacote Vem com 100 folhas E aí eu paguei O valor de 13 reais E 20 centavos E o valor unitário De cada folha Saiu a 7 centavos Porque eu decidi Que eu iria Dividir a folha Ao meio Tem alguns pedidos Que as peças São tão pequenininhas Que não tem necessidade De utilizar o papel inteiro Aí eu consigo Dividir ele ao meio E ainda assim Dobrar Pra ele ficar bonitinho E embalar A peça direitinho Estou sempre tentando Buscar formas Pra melhorar A experiência do cliente Quando ele compra Na minha loja E uma das formas Que eu encontrei É fazer com que Os pedidos Cheguem no cliente Perfumados Então eu comprei Perfumes para roupas E aí veio nessa Embalagemzinha aqui Gente Linda E maravilhosa Eu comprei Pela Belmi Aromas Eu vou deixar o link Do Instagram deles Aqui embaixo No box de informações Quando eu comprei Eles ainda não tinham site E agora eles possuem O que é legal Porque quando você faz Compras no site E faz o pagamento Por pique Transferência Você ganha Sendo melhor Acho que 5% De desconto E eles lançaram o site Eu acho que Uma ou duas semanas Depois de eu ter feito O meu pedido Nessa embalagemzinha Aqui vem 250ml De produto Que é coisa Pra caramba Porque você só coloca Pouquinho cheiro Em cada peça Sabe? Pra não ficar muito enjoativo Eu paguei R$38 Nessa embalagem Continua o mesmo preço Porque eu já Fui ver Pra poder falar Pra vocês E eu paguei R$22 E R$36 De frete Em todos os pedidos Eu envio balinhas Porque é uma forma De mimar o cliente No momento Eu ainda não tenho condições De investir em balas Personalizadas Mas se Deus quiser Em breve Eu vou chegar nesse nível Então eu escolhi Enviar a minha bala favorita Que é essa daqui Da Lilith Da marca Lilith De maçã verde Nessa embalagem Vem com 600g E eu paguei Eu acho que uns Seis e pouco Então eu acho Que foi super em conta E não deixa de ser Uma forma De mimar o cliente O último item Que eu investi Com relação A acabamento A embalagem Foi esse saco Canguru Pra nota fiscal Ou declaração De conteúdo O MEI Não é obrigatório Emitir nota fiscal Porém Pra fazer envio Pelo correio Precisa ter Pelo menos A declaração De conteúdo Esses saquinhos Aqui gente É uma mão na roda Porque ele tem Uma abertura Aqui ó Você coloca O papel Dobra o papel Coloca o papel Aqui dentro Pega essas Fitas azuis Aqui ó Retira A fita azul E você vai Colar A sua caixa Ó A caixa daqui Parte da frente Você vai colar Aqui ó No verso da caixa E fica assim E eu acho Que deixa Um acabamento Muito mais bonito Então eu surpreendi Eu comprei Um kitzinho Pelo Mercado Livre E eu achei Que saiu muito Em conta Olha Esse tamanho De saco aqui É o 13 por 15 centímetros Eu comprei O kit Que vinha com 500 unidades De doce daqui Eu paguei O valor De 55 reais Mais O frete De 19,90 E aí o valor Unitário Saiu por 15 centavos Vocês acreditam Se eu disser Que eu estava esquecendo De falar Que eu comprei Durex Esse rolo De Durex Eu comprei No mesmo lugar Onde eu comprei As caixas de papelão E me arrependo Porque eu paguei Caro lá Mas como eu não Achei em outros lugares Eu aproveitei Para comprar lá mesmo Nessa daqui Vinha 100 metros De Durex E eu paguei 9 reais Me arrependo Porque Quando eu fui Para São Paulo Fazer minha primeira compra Eu encontrei Um rolo Bem maior Do que isso daqui Por 9 reais 10 reais Então assim Foi bem caro Isso daqui Mas Comprei Somando os valores Dos itens Que eu mostrei Para vocês Anteriormente Eu gastei Eu gastei o valor De 689 reais E 58 centavos Isso gente É sem contar Com o valor Que eu gastei Na minha primeira compra Em São Paulo É só com o que eu mostrei Para vocês Anteriormente Eu também investi Em outras coisas Por exemplo Eu decidi Comprar um espelho Grande Para eu conseguir Fotografar as fotos Fazer provador No Instagram A loja Porque é uma forma De eu conseguir mostrar As peças com mais detalhes Para os clientes Eu comprei também Uma arara E cabides Para poder pendurar As peças O fato de eu ter gasto Esse valor Não significa Que vocês também Gastarão Só que Ter a loja Para mim Sempre foi um sonho E eu pensei assim Já que eu vou gastar Com a loja Eu vou gastar direito E eu vou comprar Tudo o que eu puder Comprar Do jeitinho Que eu quero que seja Então Sim Eu gastei Tudo isso Não me arrependo Nem um pouco Inclusive Se eu tivesse mais dinheiro Eu teria gasto Ainda mais Mas eu estou muito feliz Com as coisinhas Que eu tenho E aos poucos Eu vou melhorando Ainda mais Sempre pensando Em melhorar A experiência Do cliente E esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixa aqui nos comentários Ideias para os próximos vídeos Que vocês acharam Do vídeo de hoje Se vocês querem Que eu traga Mais conteúdos Sobre a loja Deixa aqui nos comentários Ideias de vídeo Porque aí eu posso Me programar E trazer esses conteúdos Em breve Ou comenta aqui embaixo Qualquer coisa Que eu vou amar Ficar papiando com vocês Ah, sem esquecer Que aqui embaixo No box de informações Eu vou deixar o link Do Instagram da minha loja E também o link Do site da loja Caso vocês têm interesse Em clicar Para conhecer E para acompanhar Eu vou finalizar O vídeo de hoje Por aqui Encontro vocês No próximo Beijinhos Tchau 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 Tchau